É, e veja só, na manhã desta quinta-feira, um idoso de 87 anos procurou o plantão policial para registrar um caso de estelionato. Segundo ele, ele trafegava com seu veículo pela avenida Major Carvalho Filho, a Rua Zero, ao lado do Meluza, quando um veículo parou ao seu lado e disse que barulhos saíam do seu carro. Ele parou o carro e logo em seguida um outro indivíduo veio até ele e disse que trabalhava numa concessionária, informando que conhecia um mecânico que poderia resolver o seu problema. Logo em seguida, enquanto conversava com esse indivíduo, o mecânico chegou, o suposto mecânico. Diz que mexeu no veículo e que resolveu o problema, que custaria 73 reais. O idoso pagou no cartão de crédito e o rapaz disse que o cartão não estava funcionando, ele acabou pagando 73 reais em dinheiro. Ao ir embora e procurar uma concessionária de veículos para verificar o que tinha no seu carro, ele descobriu que caiu em um golpe, pois nada foi feito. Ao checar a sua conta bancária, ele constatou que a passagem do cartão que deu errado, na verdade, tirou de sua conta 5.073 reais. E, é claro, eles não conseguiram fazer duas compras de 1.950 reais, porque senão o prejuízo ainda seria maior. O fato foi registrado em boletim de ocorrência e a Polícia Civil promete investigar. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.